Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lionel da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Vocês se lembram que vazou uma suposta imagem do Red Dead Redemption 2, que na realidade tratava-se de Wild West Online. Ele acabou de ganhar o seu primeiro vídeo de gameplay, além de algumas imagens do jogo, ficou sabendo? O game terá um acesso antecipado em 20 de julho, mas a produtora pretende lançar a versão final em dezembro deste ano. O título tem influências claras em Red Dead Redemption, apesar de ser um grande game de MMO de mundo aberto, com o objetivo como sair em aventuras e caçadas a malfeitores procurados, e também em combate entre players, bastante semelhante ao Red Dead Redemption mesmo. O diretor do jogo, Bugatti, informou que o jogo não tem foco em missões ou formas de subir de nível, e se assemelha mais a um simulador. O objetivo real é viver com outros jogadores que podem ou não matar você. Os que cometerem delitos como assassinatos ou roubos recebem estrelas de procurado para que outros jogadores possam sair de caça e adquirir a recompensa, ou talvez se juntar à sua quadrilha. Fica tudo na sua mão. Lançado em março deste ano e terrivelmente criticado, Mass Effect Andromeda ainda vem recebendo atualizações para corrigir muitas de suas animações bugadas a cada novo patch conforme a Bioware prometeu aos fans. Certamente os maiores bugs já foram consertados rapidamente, mas as modificações demonstram que será um longo processo até que tudo seja 100% nos eixos. O youtuber Yogaya vem registrando progresso que revelam desde pequenos retoques as cenas completamente refeitas. Um vídeo publicado no canal do YouTube mostra as modificações que o patch 1.9 ajustou em alguns ângulos de câmera e pontos de iluminação de alguns personagens. Apesar das atualizações, entretanto, Mass Effect Andromeda parece que não tem muita salvação. O será que tem? Vocês se lembram que no último vídeo do Central News nós falamos que o Battlegrounds iria ser adiado para o final de 2017? Pois é, deleta isso. A desenvolvedora Bluehole anunciou que o game só vai sair antes do quarto trimestre fiscal de 2017, o que quer dizer que o game completo só vai sair provavelmente até março de 2018. Brandon Green, diretor do game, informou que apesar de adiar, não haverá ainda atualizações semanais e mensais até o game sair por completo. Paul Green de novo? Mas quem é que vai cair nessa história de carauxinha de novo? O tão aguardado jogo da franquia amada entre os nerds e fãs de ficção científica teve a data do beta revelada no blog da Sony. Star Wars Battlefront 2 estará disponível para todos os players. Sim, mesmo os que não fizeram uma pré-compra a partir do dia 6 de outubro. Mas é válido lembrar que quem fez uma compra antecipada terá acesso a partir do dia 4 de outubro. A beta te permitirá conferir um assalto galáctico em Naboo no modo multiplayer para até 40 players, visualizar alguns heróis e vilões presentes na versão final e conhecer as diversas classes introduzidas no game. O beta terá a duração de 3 dias entre 6 e 9 de outubro. Logo que terminar, a EA promete revelar mais novidades de outros modos também. Para jogar o beta, paciência você deve ter. Você que gosta de aventuras na Terra-média, está aguardando também Terra-média e as sombras da guerra chegar, fique sabendo que não serão somente os consoles que terão uma versão do game. Você poderá confrontar os exércitos de Sauron diretamente de seu celular. A versão para Android de Middle-earth Shadow of War irá te dar a possibilidade de vagar pela Terra-média, encarar desafios, além de coletar e distribuir equipamentos entre os personagens tão bem conhecidos, como Gandalf, Aragorn, Galadriel, Legolas, Boromir e até mesmo Gollum. O objetivo desse game mobile é você direcionar o seu time contra os adversários da melhor maneira possível, usando táticas e alternando-as conforme o seu avanço pelos mapas. Assim como a versão do console, os inimigos enfrentados também guardam memória dos confrontos, o que ajuda a criar experiências diversas a cada jogador. O único problema é que o jogo já está disponível para download desde o dia 7 de julho, porém ele não aparece na lista de aplicativos da Play Store. Isso pode significar que a Warner Bros. está limitando o número de vezes a qual o aplicativo é baixado ou que ele será liberado no Brasil somente posteriormente. É uma pena mesmo. A Electronic Arts revelou quais serão os próximos conteúdos disponíveis do serviço EA Access para o Xbox One nos próximos meses. Os assinantes já podem começar a baixar as DLCs de Star Wars Battlefronts que já estão disponíveis no serviço há algum tempo. Pelos meses que vêm por aí, os players terão acesso aos jogos como Battlefield 1 e Titanfall 2, que ambos foram lançados no final do ano passado. Para completar a lista, os assinantes terão a possibilidade de testar os games esportivos FIFA 18, Maiden 18, NFL 18, NBA Live 18, sendo que ele estará também disponível 10 dias antes do lançamento oficial de cada jogo. Não há especificações do que poderá ser jogado nas versões dos jogos citados, mas o progresso como estatísticas e conquistas permanecerão salvas até a compra do game, caso você faça isso. O serviço é exclusivo para a Xbox One, sendo que o EA Access custa R$10 ao mês ou R$60 ao ano. Ou seja, vale a pena conferir, não é não? Parece que está havendo alguma luz no final do túnel sobre a Overwatch League. A ESPN afirma que a companhia estabeleceu um contrato com seis times dos Estados Unidos, que incluem o New England Patriots e também o New York Meets. As informações também indicam que contratos do mesmo gênero foram estabelecidos com equipes em Los Angeles, São Francisco, Nova York e Boston. Além de que a Blizzard também está estabelecendo parcerias que podem criar equipes na China e na Coreia do Sul. Apesar dos valores relacionados a cada acordo não terem sido divulgados, a ESPN alega que os feitos em Los Angeles e São Francisco envolvem somas que se aproximam a 20 milhões de dólares. E é justamente esse valor altíssimo que vem gerando polêmica entre as comunidades de players. Para você entender, para estabelecer uma franquia como League of Legends, por exemplo, foi necessário investir cerca de 1,8 milhão de dólar. Estranho, né? Será que o Overwatch League vai acabar miando? Ainda falando em Overwatch, Jeff Kaplan, diretor do jogo, se pronunciou diante das novas metas. Kaplan afirma que não sente que existem heróis que sejam fortes demais a ponto de quebrar o balanceamento do jogo, e que a percepção de equilíbrio não é mais poderosa que o equilíbrio em si. O diretor também alega que o real problema está na nebora dos players em encontrarem novas metas, pelo progresso ser longo, o que torna as atualizações ainda mais demorada. Pela visão de Kaplan, o jogo tem de inovar as estratégias e não mudar os heróis. Bom, para Blizzard, o game pode estar balanceado, mas nós como players não podemos concordar com a produtora sempre, não? Para os fãs do Bruxão, fique sabendo que a primeira sinopse do seriado baseado em The Witcher, da Netflix, já está disponível. A descrição apareceu no site oficial do serviço de streaming, porém não possui qualquer outra informação a mais além do que a gente já sabe que existe. Em uma tradução livre, a descrição diz que o bruxo Geralt, um caçador de mutantes e monstros, luta para encontrar o seu lugar no mundo em que as pessoas parecem mais bizarras que as próprias criaturas. E é somente isso. A série não tem nenhuma data de lançamento, mas ter uma sinopse oficial já é um ótimo indicativo de que a correria pode trazer o seriado logo, logo. Que venha o bruxão! Desde seu lançamento em novembro do ano passado, o Playstation 4 Pro não teve nenhuma edição especial ou em outra cor que não fosse o seu padrão preto. Mas isso já está para mudar, com a versão Glacier White para quem comprou o bundle com Destiny 2. A edição limitada do console estará à venda logo que Destiny 2 lançar em 6 de setembro, custando US$ 450 ou cerca de US$ 1.500 pela cotação do dólar atual. A edição acompanhará o tradicional HD de 1TB, o controle DualShock 4 em branco glacial e também uma cópia física de Destiny 2, além de um voucher que te dará acesso a todo o conteúdo adicional que será lançado posteriormente no game. Sony só dá nada! De novo passando a perna nos outros consoles junto com a Band. Enfim meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquele suporte para a central e é claro de checar as nossas redes sociais. Estaremos revelando o rosto muito em breve, portanto clique no sininho de notificações para não perder nenhum upload e nenhuma live stream que podemos começar a qualquer momento, beleza? Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. A Game for Fun, loja oficial patrocinadora da central, está com prêmios incríveis e promoções que só ela mesmo tem. Então clica no link aí na descrição para você acompanhar preços fantásticos, beleza? Enfim meu povo, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho